Equipa Comissão, Elaboração, Recuperação, Economia Lidera Rui Augusto Gomes Rui Maria de Araújo Manuel Vong Carlos da Silva Lopes Saki Noberta Montalvão Primeiro-Ministro Taur Matanruac Comissão, Elaboração, Recuperação, Economia Prepara o Plano Recuperação, Economia Impacto Social, Medidas Econômicas Na Estabilização E o valor mais de 142 milhares Ele tinha esforço e realiza na comunidade Ele reforçou a implementação A execução governacional Para que, para que nem ir Pelo menos nem haver É tão único Para quando a Júlia vai à fase seguinte A recuperação e o crescimento Ele teria esforço, mais ou menos Lari que já era um esforço córdono Mas... Esforço também a Júlia, então Sabe a nível terceiro E o plano de estabilização Enquanto interno A execução E também o plano de recuperação Ele ainda não calou Convira a equipa Presidente de Comissão E agora A participação da equipa Para preparar Preparar uma recuperação Para o crescimento Presidente de Comissão Elaboração e Recuperação Economia Rui Augusto Gomes O Covid-19 Afeta a macaz Para a produtividade Impede o crescimento No ético e serviço Também precisa Segura Ema Liu Husi Emprego O serviço é complexo É complexo Também Preparação Plana Encaixa E a situação Macroeconômica O cenário macroeconômico Mundial E a incertezas No paráclos E tal Até neles Crescimento Economia E a nação Cira-se Lugne Tinha oi Mãe Há um Sa Se é zero Menos Lio Há um Sa Portanto Eta Se precisa Focar Liu Para a boa Tempê Que é Lá Eta Arruma Eta Nium Alara Lai Covid-19 Afeta Macaz Liu Para Ema Nia Rendimentos Ou Emprego Portanto Foco Macaz Lio Ema O ensai Protege Ema Protege Nia Protege Nia Para Segura Que Nia E Rendimento E Nia Emprego Mas Emprego Lá Emprego E Vulnerável Que O Serviço A B Ema Dune Sa E O Lá Conte Mas Emprego E Produtivo Nema Conheço Excelência Primeiro Ministro Mas Coria Emprego 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 Produtivo Portanto Ema Tem Que Segurança Que Vai Hira E Serviço Nia Reta Rendimento E Nia Se Lá Conhece Emprego Nessa Nete Entretanto Equipanes Rala O Serviço Durante Loro Nen Nulo No Orçamento Nebe Equipanes Utiliza Tama Orçamento Geral Estado Tinan Rijunrua Rua Nulo Recintolo Tama Plano Refere Se Contempla Tão Tinan Rijunrua Rua Nulo Recintolo Jacinta Gonçalves Ferri Suárez GMN Tama 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 Tama